Bari, o grande brasileiro, não na frente. Foi um jogo na China. Gilberto, grande, reverse ball do Anselmo, 1x1! É um goleiro azul, Anselmo Ramon! Anselmo Ramon. Foi um bom gol do Gilberto Massénia. Quem é? Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, 9ª rodada do Campeonato Chinês, está aí fazendo mais uma manifestação contra o Racismo, aquela banana tirada contra o Daniel Alves. Anselmo Ramon, está reconhecendo ele? É, camanhaque agora. Dividiu uma banana com os chineses todos. Que banana, hein? Que banana é, senhor? Dois gols, Anselmo Ramon. Saudade, Sérgio? O Anselmo Ramon, ele sempre regulava contra o time do Dario, né? Mas é um jogador jovem, quem sabe ainda pode vestir a camisa do Cruzeiro e dar alegria à torcida. É isso aí.